Convido para seu pronunciamento a bancada do Partido dos Trabalhadores. Inicialmente o vice-líder da bancada, o vereador Adriano Pereira, que dispõe de cinco minutos. Ainda registro aqui a presença do ex-presidente desta casa, o ex-vereador Ivo Adlins. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, quem nos assiste aqui no plenário, em casa, pela TVL, internautas. Gostaria de iniciar falando sobre o mutirão dos amigos músicos do nosso projeto Doi uma Música e Ganho um Sorriso, que foi realizado ontem na APAE de Blumenau como forma de comemorar a Semana do Dia do Músico, agradecer a Deus pelo dom que Ele nos deu e retribuir uma ação voluntária e muito gratificante, que as imagens e o vídeo que vamos assistir agora falam por si. Gostaria de pedir o apoio da TVL. Eu não tenho nada pra dizer Você parece no momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto Vem estar aqui Sentir seu coração Me amando Amigos, para sempre O que nós devemos ser Na primavera Amigos, para sempre Amigos, para sempre Amigos, para sempre Amigos, para sempre O que nós devemos ser Na primavera E em qualquer distância Amigos, para sempre Amigos, para sempre Você Pode estar longe Muito longe Sim Quero agradecer a todos os nossos parceiros de mais uma das nossas iniciativas Especial MD Estúdio De meu amigo Márcio Dias A Dias Sonorização A Família Dias Os músicos Léo Maier Jessely Alex Lima Maurício Enfim, que abraçaram nossa ideia Mutirão dos Amigos Músicos Ontem tenho certeza que o dia de ontem foi inesquecível Para todos os alunos da Pai do Blumenau Tem as imagens ali Ali Já ali colocadas Inesquecível para todos os alunos da Pai E muito mais Para todos nós que tivemos a oportunidade de levar alegria Música Emoção Alto astral Para toda Para todos nessa entidade Onde recebemos algo muito maior Que qualquer cachê Que qualquer dinheiro Que dinheiro Algum paga Que foi o carinho Os abraços Os sorrisos sinceros E a emoção de cada olhar E mais do que nunca aprendemos Que cada um de nós pode fazer a diferença Através de algum trabalho como esse Porque o amor existe para isso Para compartilharmos Para dividirmos Levar adiante Através da música No dia de ontem Encontramos uma boa forma também De fazer isso acontecer Falando ainda Em música Ontem também aconteceu A confraternização Lá na sede do nosso sindicato Tem ali as imagens Nossa confraternização Também lá na sede Nosso sindicato No Salto Norte Aqui em Blumenau Ontem também estivemos Abraçando os nossos amigos Da classe musical E comemoramos junto também A semana e o dia do músico Na sequência aqui Gostaria de falar Ainda na tarde E hoje lembrar Que ontem comemoramos O dia do bairro Velha Grande Através do projeto de lei Que aprovamos esse ano Aqui na casa Onde não queremos Que esse bairro Vereador Cesar Sim Seja lembrado apenas um dia do ano Mas sim queremos com isso Chamar a atenção do poder público Para as realidades Que nele existem Para a situação de abandono Nas mais diversas áreas Nessa comunidade Que é uma das mais carentes De Blumenau Para a necessidade De investimentos na educação Destacamos a necessidade Da reforma geral do CAIC A necessidade de regularização fundiária Temos lá várias situações Com destaque para o Morro da Figueira Loteamento do Tenedite Para a comunidade da Mulvent Morro do Joel Entre outras necessidades De área de lazer De pavimentação Onde praticamente Quase todas as ruas Ainda são de barro Inúmeros investimentos São necessários Lembrando que Para a comunidade O objetivo de chamar atenção Estadual de bandas E quem sabe O poder público O atual prefeito A sua administração Cumprindo Suas promessas de campanha Que é olhar para os bairros Comece a olhar para lá E para todos os bairros A nossa cidade E para todos os bairros E para todos os bairros